Como saber se o circuito está em série ou em paralelo? Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas se o circuito está em série ou em paralelo e com essa dúvida acaba ficando sem responder o exercício. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras. Lavem suas mãos. Fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina contra o Covid já está aprovada, existem grupos prioritários. Continuem com as suas prevenções. Essa dúvida é recorrente para muitas pessoas e o objetivo principal desse vídeo é clarear um pouquinho mais a respeito dessa informação. Como é que eu sei que um circuito está em série ou está em paralelo? Em série, a gente vai imaginar e vai observar o circuito se ele tem essa característica. Olha aqui. Um bracinho dado ao outro elemento no circuito até que se fecha a fonte ou até que se chegue a fonte. Em paralelo, eu tenho o hábito de dizer que é como se fosse uma escadinha. Eu tenho aqui a fonte. Vou deixar aqui a fonte. E as cargas que vão ser ligadas no circuito estarão aqui em paralelo. Em paralelo a quem? A fonte. Olha aí. Uma carga, duas cargas. Então, toda vez que eu estiver na dúvida em série, está em série ou está em paralelo, eu venho de um lado da fonte e verifico que há uma ramificação até o outro lado da fonte. Esse circuito está em série. Ah, eu vou observar se é em paralelo. Eu observo a fonte. Vou seguir a ramificação. Só que aí eu vejo que aqui desceu uma carga e eu vejo que aqui desceu outra carga. Já não está em série. Aqui está em paralelo a fonte. Então, esse circuito está em paralelo. Eu vou fazer aqui um exercício. Os valores que eu vou colocar aqui não foram calculados. É só para explicar ou exemplificar. Olha aqui. Vou pôr uma fonte. Vou pôr aqui uma fonte de 12 volts. Aqui eu vou pôr uma resistência. Aqui eu vou pôr outra resistência. E volto lá na fonte. Vou fazer o mesmo exercício aqui do lado. Olha aqui a fonte. Olha aqui. Eu vou colocar aqui uma resistência. Vou colocar aqui na frente outra resistência. E por essas configurações, nós já sabemos que o primeiro está. Esse é o primeiro. E esse é o segundo. O primeiro está em série. E o segundo em paralelo. Eu vou colocar aqui 12 volts também. Vou colocar aqui, ó. Uma resistência de 5 ohms. E uma resistência aqui de 10 ohms. Nesse aqui, eu vou também colocar uma resistência de 5 ohms. E aqui, uma resistência de 10 ohms. 10 ohms. Uma vez que eu determinar quem é o circuito, se ele está em série ou se ele está em paralelo, existe regra específica para série e existe uma regra específica para paralelo. E como é que eu faço isso? Eu sei que no circuito em série, as cargas se somam, né? Na sequência em série. Por exemplo, né? Se eu usar aqui a lei de Ohm, que diz que V, tensão, é igual a I vezes R. Então, eu tenho aqui tensão. Vou colocar aqui, ó. 12 volts. Eu não tenho I, mas eu tenho R. Espera aí. Eu tenho dois R's. Como é que eu faço? Se na associação em série eu somo, olha aqui, ó. 5 mais 10. Então, eu já sei que eu tenho 15 ohms. Com isso, eu já consigo encontrar I, porque a lei de Ohm diz que corrente é igual à tensão de 12 volts dividido por resistência de 15 ohms. Eu vou calcular aqui para nós vermos quanto é que vai dar a corrente. Estou aqui com a calculadora. então, eu tenho 12, 12 dividido por 15. Isso é igual a 0,8, 0,8 amperes. Agora, vamos lá no em paralelo. A regra de paralelo é diferente da regra do em série. E como é que eu faço isso? Eu tenho a tensão. Olha aqui, ó. V é igual a corrente vezes resistência. Então, eu tenho V aqui, ó. É 12 volts. Vou colocar aqui, ó. 12 volts. Não tenho I. E a resistência eu não somo. Primeiro, eu vou encontrar a resistência. Como é que eu faço na associação em série? Uma das possibilidades é essa aqui, ó. 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. Eu vou encontrar a resistência equivalente. 5 vezes 10, 50. 5 mais 10, 15. Então, eu vou fazer essa divisão aí para achar qual é a resistência. 50 dividido por 15. Isso é igual a 3,33. Eu vou pôr aqui, ó. Igual a... Vou pôr aqui embaixo, aqui, ó. Para ficar mais fácil. 3,33 ohms. Quando eu estou resolvendo um exercício em paralelo e eu encontrei que a resistência equivalente é menor do que a menor resistência, é o indicador que eu estou indo no caminho certo. Porque a resistência equivalente precisa ser menor do que a menor resistência do circuito. Então, agora eu vou encontrar aqui, ó, a corrente. Aqui a resistência é 3,33 ohm. Então, de acordo com a lei de ohm, I é igual a 12 dividido por 3,33. Aqui é volts, aqui é ohm. Isso vai me dar 12 dividido por 3,33. Isso é igual a 3,60. 3,60 amperes. Esse era o principal objetivo do vídeo. Se vocês gostaram, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de pedir a todas as pessoas que podem doar sangue e estão dentro dos requisitos mínimos para doação, que façam uma doação aos bancos de sangue do Brasil. Tem muita gente morrendo por falta de sangue. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim. Simples assim.